Ave Maria, tinha que ser o teoria A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As baladas aqui noipoca, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poxa nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net, pergunto porque gastou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acafe de solte, uma rota na pista meiota que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desigado E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De montar todas as levadas De ver se fica aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Cacando o sapo na parpete Deixa a pino vividão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Tá na lola aquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tu nós já vai planejando Boa cheirosão que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carreira, tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na neto Se for do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê quer, mas encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periver Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o Júria Tinha que ser o Júria Tinha que ser o Júria Abertura Aparecida Abertura Desde a Ende